Olá, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês no início desse nosso programa, a trilha do Empreendedor Secred, agradecendo a todos pela escolha e a confiança na Fundação Dom Cabral e também parabenizando pelo fato de estarem apostando numa solução de educação como um mecanismo de crescimento pessoal e profissional. É com enorme prazer que eu compareço aqui junto com a Fundação Dom Cabral para apoiar esse projeto da Jornada do Empreendedor Secred. E que vocês aproveitem o máximo as informações sobre soluções financeiras, sobre negócios, sobre empreendedorismo e sobre o futuro também da jornada que vocês estão empreendendo. Queria agradecer muito especialmente a parceria com o Secred, uma das instituições mais importantes do Brasil, e um parceiro na criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo em que juntos possamos levar a todos soluções financeiras e de educação e crescimento profissional. Nós esperamos que esse projeto vire um programa e que ele possa fazer com que os negócios tenham perenidade para a vida de vocês, mas também para as pessoas que cercam vocês, as famílias, os empregados e também as comunidades. A Fundação sente-se muito honrada com a participação de todos, com a escolha mais uma vez, desejando a vocês todo sucesso profissional e que o programa seja uma oportunidade de aprendizado, crescimento, troca de experiências e que contribua de fato para vocês. E ao fazer isso nós achamos que estamos contribuindo para o desenvolvimento da sociedade em parceria com o Secred. Então deixo aqui o meu abraço e o carinho com que tudo está sendo preparado, trabalhado, e as pessoas que estão patrocinando, estão apoiando, estão incentivando esse projeto. A certeza que será um grande programa.